MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car. Galera, não esqueça desde já de deixar aquele like, aquele comentário, compartilhe aí o vídeo, nosso projetão do Astra. E hoje ele está entrando aqui para a reforma, para a pintura, nós vamos estar fazendo no Astrão. Então, galera, estamos aí para mais uma etapa deste projeto, vai ser bem bacana. Aqui, mostrando o carro para vocês. Já desmontou um pouco aqui. Aí está o Alexandre, beleza? Ele vai estar falando um pouquinho para nós aqui os detalhes, as coisas que precisam ser feitas. Vai dar um pouquinho de mão de obra. Mas o Alexandre é um rapaz que eu conheço faz tempo, desde a época do Fluence. Meu, fala aí, Alexandre. Fazia até os Renegate zero, né? Fazia, fazia os carros zero, tudo. Trabalho de qualidade. Então, falando sobre o Astra aqui, a gente vai mostrar, ver como é que foi feito aqui, ó. Está trincando tudo, entendeu? Vamos fazer uma funilaria, dar uma restaurada nesse capô, né? E tem mais a parte lateral também, trocar. Taquear, tem uns amassadinhas, tem a lateral aqui também, não tem excesso de massa aí, porque eles não puxaram. Talvez nem usaram spotter, nada. E vamos estar trabalhando também nessa parte. Focar mais nessa parte de funaria. Depois a gente vai entrar na parte da preparação. Prepara tudo e começa a pintar. É, rapaziada. Isso aqui foi uma surpresa. Olha isso, galera. Eita. Apesar que eu já imaginava, né? Pela situação da pintura, como que estava, a gente já imaginava, né? É frio e colado. É. Rapaziada, o pessoal caprichou aqui na massa. Mas ele vai estar tirando, acertando o que precisa ser feito, né? Usar o mínimo de massa possível. Pra estar deixando o carro aí o mais originalzão. Dá aquele belo banho de tinta, né? Já tirou. Tirou na canaleta. Vai tirar tudo pra não ficar pintado, né? Aqui, ó. Outro. Que esse carro, na verdade, ele já foi pintado inteiro, galera. E, ó. Infelizmente, né? Acabou pintando aqui o outro friso do teto. Então vai ter que repintar isso aqui. Mexer. Deixar o mais novão possível, né? Infelizmente, galera. O carro já teve aí, ó. Como é que eu posso dizer? Uns percalços da vida aí, né, viu? Mas o Alexandre é de confiança. Vai dar uma geral legal no carro. Vamos fazendo por etapas e mostrando todo o procedimento, né? Certinho. Mas vai gostar. Vai ficar bom. É um cara que eu confio muito, né? Tem ele e mais três aí que eu confio. Mas a gente andou conversando e voltou. E, meu, é ele mesmo que tem que fazer o carro. Não tem jeito. É verdade. Vai ficar top. Vai ficar bom. Vai fazendo aquele capricho mesmo. É um rapaz que eu conheço já. Como eu falei, já pintou até o meu Fluence. Que vivia. Todo ano tinha que pintar, galera. O carro era muito baixo. Ficava raspando tudo. A parte de baixo, né, do carro. Inclusive, eu vendi. Um dos motivos foi esse. Que me irritava muito, né? Muito baixo o carro. E, meu, o trabalho dele foi excelente. É o que ele falou. Aí, às vezes, as pessoas falam. Ah, mas não tem estufa. Galera, relaxa. Aguarda aí, né, Ale? Vai ver. A galera vai ver. Relaxa, relaxa, galera. O Ale é um profissional e tanto de confiança. É o que eu falei. Até os Renegate, os carros zero que, às vezes, dá uma amassadinha na cegonha. Manda para ele fazer, entendeu? Então, é um serviço top. Tem os outros carros aqui, muito top fazendo. O carro que é esse, né? Esqueci. É um Subaru, né? É um Subaru, né? Eu não lembro a marca que é agora o modelo, né? Mas, é, ó. Tá fazendo aqui o Subaru. Top. Foresta. Foresta? Tricote. E o nosso Astrão vai ficar top, galera. Pode ficar tranquilo. Vai ficar legal. Eu sei que o Alen tem... Gosta de carro, né? Ele vai fazer um serviço muito bacana aí no nosso Astrão. Vai deixar zerado. Agora tá todo destruído aí, ó. Desmontando tudo, né? Vai dar um trabalhão. Mas, assim que terminar tudo, galera. Vai ficar show o carro. Legal que vai acompanhando aí. Vocês vão ver o antes e o depois. A gente vai estar mostrando bem detalhes aí. Vocês vão gostar. Vai ser legal. É isso aí, galera. Vamos encerrando aqui. Ale, brigadão. Prazer. Que agradeço. A gente vai... E vamos filmando aí. É. Vamos filmando aí, galera. A etapa. Esse novo passo aí. Transformação do Astrão. Pra deixar ele zero. A gente tá indo pros encontros aí. E... Bugai os encontros. A galera vai ver o carro. Não vai acreditar. Vai ficar zero, galera. Pode confiar aí. Vai ser top. Abraço, galera. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho